A indústria dos vícios e a possibilidade de até conviver com eles com segurança. Ela vem do noticiário da televisão portuguesa, RTP, sobre as novidades da União Europeia. Ela vai exigir que os novos carros, suponho que até caminhão, tenham limitadores de velocidade, sensores de alcoolismo e caixas pretas. Isso é extremamente importante. Os ônibus, os caminhões, normalmente até possuem tacógrafo, coisa assim. Mas são coisas primárias e eu imagino até que o pessoal não dê muita atenção a essas coisas. A Polícia Federal, nunca ouvi falar que a Polícia Federal apreendesse algum veículo por não ter, de grande porte, por não ter tacógrafo. Provavelmente não é uma lei federal. Não seja uma lei federal. Então, o exemplo da União Europeia poderia estar evitando, por exemplo, o processo que se inicia, o júri que se inicia hoje, contra o deputado Plínio de Carle Filho, se não me engano, Carle Filho, que, apesar de todo o seu poder e riqueza, tinha um carro moderno sem nada disso. Então, pode sair e parece que até apostando corrida com alguém numa avenida importante de Curitiba. E aí a gente vai vendo as rachas, a saída dos bares, o pessoal bebe, é só olhar por aí, ver que a turma não segue a legislação que existe no Brasil. Agora, se a legislação é assim, ou é frouxa, a NTT, ou sei lá quem que cuida disso, poderia empurra a indústria automobilística, produtora de caminhões e outras coisas, esse acréscimo. Isso reduziria substancialmente o seguro, o custo dos hospitais, SUS e NSS. No Brasil nós temos, por ano, quase um milhão de pessoas com sequelas permanentes e que morrem em acidentes. É um negócio incrível, é como se nós estivéssemos numa guerra. Nos Estados Unidos, na guerra da Coreia, na guerra do Vietnã, desculpe, perdeu naqueles anos todos 50 mil soldados, em torno de 50 mil soldados. O que acontece com o Brasil é o que aconteceu com os Estados Unidos durante anos, no total, em um ano. Essas guerras também produzem uma quantidade colossal de pessoas com deficiência ou doenças, problemas que elas vão sentir muito tempo depois. Eu posso dizer isso de cadeira, porque vivi acidentes e pago um preço alto agora. Então, gente, vejam a legislação da União Europeia e procurem emissoras de TV, o portal da União Europeia e coloquem para as nossas autoridades um exemplo a nosso favor. Pode ser que o jovem, que sempre se considera super-homem, pessoa ainda muito forte, muito capaz, vejam com antipatia essas coisas. E os velhos, já com até dificuldade de pensar, não percebam a importância dessas inovações. Assim como tirar de circulação carros que não deveriam estar rodando pelas cidades e pelo país. Criar um tremendo ferro velho aí para reaproveitar isso tudo e modernizar as cidades. Isso não é custo contábil do governo. Isso não entra lá na contabilidade que os nossos economistas falam tanto. Ao contrário, isso geraria empregos, geraria riquezas e evitaria custos.